Onde a gente vai agora, Sara? Melhor Mimim Como é que é? Melhor Mimim Como é que é? Melhor Mimim Onde a gente vai, como? Na Leroy Merlin Ah, então tá bom, vamos ver? Oi, gente Hoje a gente vai conhecer a Leroy Merlin daqui de São Bernardo Vamos ver o que que tem lá dentro Vou na entrada, já tem vários modelos de cozinhas prontas já, aqui pra você ver Olha que legal esse papel de parede Ou é um revestimento, ainda não sei Uma parte de piscina, meus filhos descansando Logo entrando, subimos mais um andar, tem rampa, elevador Ventilador Ventilador para o nosso calorzão que estamos enfrentando aqui Aqui é a parte de iluminação com os lustres e lâmpadas Parte de organização É Prateleiras De aço Vários gaveteiros Prateleiras Olha esses cestos que lindos R$ 55,90 Tem os de Vime As caixas de papelão R$ 28,90 R$ 24,00 R$ 19,00 Suportes de TV Esse daqui são os closets modulares Já vem prontinho só pra você montar Aí você escolhe quantos e quais módulos você quer colocar Tem vários modelos, várias cores E cada um tem um preço Essa área bem perfumada, com aromatizantes Aqui tem todos os almofados Os modelos de quarto Área de tapetes E aqui os pisos de madeira Os banheiros Vários modelos montados já Só pra você ter uma base Pra escolher Olha essa cortina Que linda A Caoa vai tomar banho agora E assim a gente vai embora Da Leroy Merlin Vendo um monte de coisas novas Na parte do estacionamento A gente tem A parte de jardim e piscina Todo montado aqui Com os preços já Bonito pra colocar no jardim No cantinho Tchau Obrigado.